Agora, vamos para a cozinha? Adoro convidar você para ir para a cozinha, né? Você já deve ter comido, ouvido falar, ou visto, né, em algum restaurante, grãos germinados. Aqueles, né, que vão dando brotinhos. Essa forma de consumir os grãos sem cozinhar é muito nutritiva e ela pode ser feita de forma simples em casa. E claro, para a gente saber os benefícios e claro, para aprender a fazer, além de receitas, como você pode germinar os grãos, nós estamos com duas especialistas aqui no Manhã Total. A Sônia Naves, que é nutricionista, está com a gente aqui. Oi, Sônia, bom dia. Bom dia, mãe. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. E a gente está recebendo também a cozinheira vegetariana, a Paula Barcelos, que está ali com a bancada todinha pronta para a gente, com um monte de grãozinho. Paula, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada. Já vota aí porque eu estou super curiosa. Muitas pessoas não conhecem que a gente pode germinar os grãos e que eles têm muitos benefícios, né, Sônia? É verdade. O que acontece, todo alimento em natura, ele é muito mais nutritivo, né? Quando eu faço a germinação do grão, eu vou acender a vida que está ali dentro, que ela está ali latente. Então, quando eu faço a hidratação, que eu faço essa germinação, esse grão, ele vai ter vida, que é o que a gente chama muito de alimentação viva, né? Qual que é o benefício disso? Eu vou ter uma quantidade maior de nutrientes, vou ter uma quantidade maior de proteínas, de aminoácidos. E o legal, que eu acho muito legal nisso, é que eu tenho as duas fibras presentes nesse processo de germinação. Então, isso vai me dar mais saciedade, vai melhorar a digestão. Então, quem está aí em busca, né? Nós, mulheres, sempre estamos em busca de emagrecimento. Emagrecimento, né? Sempre querendo que linha menos, não é isso? É. Então, a gente, esse grão, ele dá essa sensação de saciedade. Por quê? Por conta dessa quantidade maior de fibras que contém nos grãos. Que ajuda muito. Deixa eu ir lá para a Paula, você me acompanha daqui ou então já já te chamo para ir para lá. Porque eu quero, estou curiosa para saber como é que a gente germina, por onde que a gente começa? Oi, Mônica. Oi. É um processo não muito comum no nosso país, né? E esse processo é muito utilizado nos Estados Unidos, tem muitos estudos que comprovam os benefícios dos grãos germinados lá. Mas é um processo muito simples, não tem dificuldade, você vai precisar de alguns utensílios. Você vai precisar de um vidro esterilizado para não ter fungos, não ter nenhum tipo de problema na germinação dos grãos com bactérias. Você vai precisar de água, uma peneira, um tule ou filó. Para que serve esse tule? Para proteger os grãos contra os insetos. Porque para germinar, quando você pode ver aqui, ele germina, ele precisa do ar também. Então, por isso esse tule? Por isso o tule, para proteger. Deixa eu mostrar aqui para o Rodrigo. Esse aqui já está germinando. Já. Esse aqui o que é, Paula? É uma quinoa vermelha. Gente! E aí tem o elástico, né? Para proteger. E o processo você faz todo dentro do pote mesmo, que é o que eu vou mostrar para vocês. Quanto tempo para chegar nesse ponto aqui? Quanto tempo? Eu fiz terça-feira. A quinoa é muito rápido o processo dela. No máximo 12 horas, ela já começa a brotar. Diferente, por exemplo, da lentilha. A lentilha demorou um pouco mais. Nós temos... O clima está um pouquinho mais frio, né? Então, não é tão favorável para germinação. Mas mesmo assim, você pode ver, ó. Germinou bem. É, representa uma... Demorou mais dois dias isso. Acho que está dando para o pessoal mostrar. Está aqui com o Gaspar. E aí, como que eu consigo? Eu ponho a lentilha. Como é que é? Essa aqui é a quinoa. Essa aqui é a quinoa vermelha. Eu hidratei somente com a água aqui mesmo, no estúdio mesmo. Coloquei a água. E aí, eu preciso lavar essa quinoa. Então, eu vou colocar aqui. Acrescentar um pouquinho. Ah, e você vem com a água limpa. Outra água, né? Eu venho com a água limpa. Você já fez isso, Sônia, em casa? Você costuma fazer? E fica imaginando que a gente pode usar ensalada, não pode? Além de outras receitas? De preferência. Todos os grãos germinados. Ou mesmo, lembra da receita que nós fizemos, do rejuvelar? Que é mais ou menos esse processo? Todos eles devem ser consumidos cruz. Porque quando eu passo por um processo de cozimento, eu vou diminuir a quantidade de nutrientes que tem nesses grãos. Então, nós estamos fazendo esse processo aqui porque não temos a torneira, né? A pia da nossa cozinha. A gente não vai ter a nossa cozinha aqui. Isso. E aí, é só enxaguar mesmo. E aí, depois você vai colocar esses grãos já limpos dentro do pote. Deixa eu te ajudar. Por favor. Aqui. Facinho. É, é muito simples. E às vezes a gente tem tantas alternativas em casa de ter um alimento mais saudável que a gente não sabe como fazer. Essa é uma excelente alternativa. Nós não temos uma vida no campo, né? Nós não temos, às vezes, uma horta. Mas a gente pode fazer dessa forma para potencializar esse alimento. E aí? Porque é considerado um alimento vivo. Põe a água. Você coloca a água e aí você vai deixar da noite para o dia, que ela vai despertar. Todas as propriedades dela vão ser multiplicadas. E ela vai passar pelo processo de germinação. Ficou de uma noite para o dia, no mínimo 12 horas, você vai fazer o mesmo processo. Você vai enxaguar. E você enxágua ela lá na torneira. Lava direitinho. Volta para o vidro. Aberto, eu deixo de uma noite para o dia, durante a noite. Da noite para o dia. Você já pode colocar o tulezinho. Porque nós estamos usando a peneira, mas o próprio tule segura a semente lá dentro. Então, você pode fazer todo o processo, jogar água, tudo dentro do pote. Não precisa utilizar a peneira. Aí, lavei? Lavei. Aí, você vai voltar para o pote. Você falou das fibras, mas quais são os outros benefícios também, Sônia? As vitaminas do complexo B. Vitamina A, vitamina C. Uma grande quantidade de fibras, tanto insolúveis quanto insolúveis. Legal. E a gente vai continuar esse assunto com a Paula, que está aqui preparando para a gente. E a Sônia também, que está trazendo todos os benefícios. A gente vai interromper amanhã total agora. Ai, que delícia que está esse estúdio. Você não tem noção do cheirinho que está aqui. Hoje, a gente está aprendendo a germinar o grão e a utilizá-lo na nossa alimentação. Eu estou com a Paula Barcelos, que é cozinheira vegetariana. E eu vou chamar a Sônia para vir para cá, porque você precisa estar aqui pertinho também. A Sônia Naves, que é nutricionista e está com a gente. Bom, nós ensinamos aqui como fazer, como germinar. Então, a gente tem a quinoa, o grão de bico, a lentilha, né? E você está me ensinando todo o processo. E aí, como é que eu deixo? Depois que eu fiz a lavagem de um dia para o outro, como é que faz? Você vai colocar o tule, né? Vai colocar o elástico. E vai deixar num ângulo de 45 graus para escorrer o excesso de água, para não dar fungos. E o ar poder entrar e circular em todos esses grãos. Durante o dia, enxaguar três vezes, descartar essa água e repetir o processo até germinar completamente. Ah, então eu tenho que fazer isso. Isso. Não é só deixar lá, né, Paula? É, não é só deixar, senão ele vai poder dar fungos, pode ficar ruim, pode estragar. E aí você trouxe grão de bico, lentilha, quinoa, mas a gente pode fazer com outros grãos também? Pode, eu tenho uma tabela, caso vocês queiram, posso disponibilizar, com os grãos principais, o tempo de cada processo da hidratação, da germinação. E tem também um outro processo que é na terra, para germinar e fazer as gramas. Grama de trigo, tão conhecido no suco de clorofila, né? Ah, depois a gente vai fazer matéria sobre isso, sobre a terra. Vamos, vamos. Ô, Sônia, a gente está aqui na preparação, a Paula já fez aqui junto com a Sônia, elas fizeram uma receitinha de guacamole, que está um trem, bom demais, dá conta. E uma forma de introduzir isso para as crianças? Sim, porque é difícil você apresentar os grãos para as crianças, alguns alimentos é difícil, porque a criança não tenha aceitação. Então a gente pode usar, tanto como prato principal, como acompanhamento, sanduichinhos, às vezes a gente vai fazer lanche para a escola, vem feita esse lanche, faz umas carinhas de bichinho. Então é uma forma de introduzir essa alimentação saudável para as crianças. Aqui é o guacamole, você vai colocar a lentilha. Eu vou acrescentar a lentilha germinada. Pode misturar tudo, de repente? Pode, o grão que você tiver preferência. Eu vou colocar aqui o que a gente já tem, que é a lentilha e o grão de bico. A quinoa é a próxima receita. Ah, tá legal, porque a próxima receita vai ser de tabule. Opa, gente, engasguei. Desculpem, engasguei. É porque tá tão gostoso. Aí a quinoa vai ser para o tabule. Essas receitas, gente, a gente vai passar para vocês lá no nosso Facebook, tá bom? Mas é super tranquilo tudo que a gente tem em casa. Por que a gente resiste a utilizar essa alimentação mais saudável, tão saborosa também? Eu acho que é mais... A indústria alimentícia, elas sempre nos bombardeiam com propagandas de alimentos não saudáveis. E isso fica industrializado, isso fica intrínseco na nossa mente. Então acaba assim que a gente acha difícil um processo tão simples. A gente acha difícil fazer esse processo e acha mais fácil. ir no supermercado, na brasileira do supermercado e comprar pronto. Isso aqui exige tempo, né? Exige atenção a esse grão. A gente, na verdade, tem que administrar um pouquinho o tempo. Às vezes acontece, eu tô lá deitada, levanto, nossa, eu esqueci de colocar o grão para germinar ou para hidratar, né? Então é importante você só se organizar. Coloca de molho, você vai dormir. No outro dia você enxágua, aí foi almoçar em casa, vai lá, enxágua de novo o grão. Então não requer muito tempo, mas uma atenção mesmo em organizar isso para não ter nenhum problema. Enquanto a gente conversa aqui, a receita do guacamole está aí na telinha para você, mas fique tranquilo porque a gente vai disponibilizar. O guacamole você tem um segredinho, né? Para fazer? É, o guacamole eu amassei, o abacate, misturei todos os ingredientes. As ervas, elas são opcionais. Eu coloquei aqui coentro, salsinha, mas não necessariamente a pessoa possa colocar essas ervas. Ela pode colocar manjericão, ela pode mudar, diversificar essas ervas. E aí você vai colocar agora na couve, porque aí já junta tudo isso. É, mas a gente pode fazer o tabule. Pode o tabule, vamos lá, vamos fazer o tabule. O tabule nós vamos usar a quinoa. E aí eu posso comprar isso nessas casas de produtos naturais para poder fazer a germinação? Isso pode. Esses produtos, né? Até em supermercados mesmo. Hoje os grãos estão mais difundidos em supermercados, então você pode comprar e fazer esse processo em casa mesmo. Com qualquer grão. Agora a Paula falou, qualquer grão você pode fazer. Agora a gente pode utilizar, pode comer puro, pode utilizar, como a Paula está mostrando essas receitas deliciosas para a gente, e no suco? Isso, a gente pode fazer. Hoje, assim, o pessoal gosta muito de fazer o suco detox, né? Então eu posso usar esse grão no suco, na vitamina, em saladas. Lembrando que eu não posso cozinhar esse grão. Porque eu vou tirar o benefício, aquele processo todinho que eu demorei dois, três dias para fazer, eu vou perder ele se eu levar, se eu aquecer esse grão. Então eu tenho que sempre lembrar de usar ele cru. Meninas, e para consumir, quanto tempo que eu devo consumir esse grão germinado? O germinado, você tem que conservá-lo na geladeira, no máximo 24 horas. E sempre antes de comer, olha, observa o grão, sente o cheiro, vê se tem algum problema, se tiver alguma cor estranha, não consumir. E 24 horas na geladeira, tem que conservá-lo. E aí são todos aqueles benefícios. Para quem tem colesterol alto, para quem tem diabetes, está tranquilo? Tranquilo. Vai até auxiliar, né? Por quê? Pela quantidade de nutrientes e fibras que tem, vai auxiliar no controle do colesterol, triglicérides, a glicemia, né? Porque essa alimentação, uma alimentação não saudável, acaba que aumenta todas essas frações do nosso corpo, né? Então essa alimentação aqui, eu vou controlar a saúde, a minha saúde, através da alimentação saudável. Ou seja, eu trato e previno. E previno. E previno. Bom, a Paula está fazendo aqui o tabule, que está bonito demais com o quinoa. Gente, eu experimentei, viu? A quinoa. Eu experimentei ela pura. Ela é crocante. Todos esses grãos, quando germinados, eles ficam mais crocantes, Paula? Ficam crocantes. Totalmente diferente do cozido, né? O alimento, ele fica mais crocante, a textura dele, o sabor dele é totalmente diferente também. E aí, o que a gente observa é que nós, além de mantermos todas as propriedades desses grãos, nós estamos estimulando ele, potenciando esses grãos. Então, é essencial para a gente, né? Eu, por exemplo, sou vegetariana e quem faz uso mesmo são os crudívoros, os vegetarianos, quem consome com mais frequência esses germinados, pela questão da proteína. Então, tem um alto teor de proteína, né? Nossa, para quem, né, prefere mais proteína, quer tirar um pouquinho o carboidrato. E aí, você trouxe a, porque o nosso tempo está terminando, você trouxe a couve e você vai colocar... Eu vou fazer uma opção para as crianças. Às vezes as crianças têm dificuldade de comer salada, né? Então, a opção, a couve ou alface. Ou alface, alface romana, né? Vou fazer na couve. O que que eu vou fazer? Vou colocar um pouco de guacamole. E aí, você faz uma trouxinha? É, eu faço uma trouxinha. Excelente forma de apresentar, né? E fica bonito, né? E fica muito bonito. Ai, eu estou dando a bule também. E aí, eu coloco aqui. Vou fazer um sanduíche. Nosso tempo está bem... É, aí ela faz o sanduíche e você pode dar para o seu filho e pode comer no almoço de hoje, tá? Deixa eu agradecer a vocês duas. Paulo Barcelos. Paulo Barcelos, que é cozinheira vegetariana. E a Sônia Naves, nutricionista com a gente. Obrigada a vocês duas, tá? Quero experimentar esse sanduíche, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada a vocês, tá? Obrigada.